O jovem de 21 anos que matou a tiro Lucas Liotte em agosto de 2019 à porta da discoteca LIC, em Lulé, foi condenado a 16 anos de prisão. A decisão foi conhecida esta sexta-feira no Tribunal de Faro. É preciso recuar a 23 de agosto de 2019 para recordar a madrugada em que António Tavares, de 21 anos, atingiu mortalmente com um tiro na cabeça o jovem Lucas Liotte, de 19 anos, que trabalhava na discoteca LIC, em Lulé, no Algarve. Ao que tudo indica, os disparos eram dirigidos aos seguranças que tinham impedido o arguído de entrar no estabelecimento. António Tavares estava acusado dos crimes de homicídio qualificado, dois crimes de homicídio qualificado na forma tentada, um crime de detenção de arma proibida e outro de condução de veículo a motor sem habilitação legal. Foi condenado esta sexta-feira pelo Tribunal de Faro a 16 anos de prisão por um homicídio simples, o de Lucas, e um de homicídio simples na forma tentada a um segurança da discoteca. Durante o julgamento, o arguído assumiu a autoria dos disparos, mas negou a intenção de matar e mostrou-se arrependido. Disse ainda que se ausentou de local para ir buscar uma arma para assustar os seguranças que não o deixaram entrar, acusando-os de o terem agredido. António Tavares esteve desaparecido durante cerca de um ano e foi detido em agosto de 2020. Na altura, vivia com a namorada nos arredores de Paris, onde acabou por ser localizado no âmbito de uma investigação da Polícia Judiciária. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho